e aí meus amigos então tô começando a caçada aqui eu vou piar codorna aqui ó e vou subindo direto vou pra minha ceva ceva de lambu e codorna aí lá eu não vou chegar e não vou apresentar ela não eu vou chegar eu vou sentar e vou esperar se vier alguma lambu ou codorna eu faço o abate e depois eu vou falar como é que eu fiz a ceva então tô levando a bate-bucha e a 28 vou deixar na descrição aí o vídeo como eu fiz a coronha dela e do último vídeo que eu abati uma lambu e também vou deixar na descrição o vídeo dessa daqui ó da 28 como eu desmontei ela mostrando o mecanismo pra vocês verem então é isso aí gente se você gostar do vídeo aí deixa aquele like tá se inscreva no meu canal você que tá chegando você que é novo me ajuda aí bora fazer o canal crescer dá essa força pra mim então bora lá acompanha o vídeo aí então aí 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 bom pessoal atira atirei na lambu aqui né saiu no cerveiro e agora ver se ela ficou e aí 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 eu sei que eu errei e aí e aí e aí o jeito eu errei e aí você tem na cabeça e aí e aí e aí e aí né e aí eu me Fiquei acertar no corpo dela porque pode estragar muito. Eu tava tomando água. Olha só como eu faço. Uma garrafa d'água. Corto a metade aqui assim. Eu jogo água aqui, ó. Pra ficar duro. Porque quando ela seca, é... Lambu e codorna, elas cavacam aqui pensando que vai minar água. Aí eles jogam a garrafa pra cima. É por isso que eu jogo água aqui e fica dura. Quando seca. Agora eu vou sentar. Aí, ó. Como é que isso tá bastante comido, ó. Tava cheio de mandioca. Bastante fechado, tá vendo? Essa daqui caprichei. Agora, vou sentar aqui. Vamos ver se sai mais de uma. É, eu tô com duas hoje, ó. Já tirei com essa daqui. Vou carregar ela de novo. Bom, meus amigos. Estou finalizando a caçada aqui. Já passou das dez. Acredito que não vai sair mais nada até uma hora da tarde. Eu não vou ficar aqui. Coloquei mais mandioca. Eu pisei a mandioca. Pra ficar com uns pedacinhos mais pequenos. E é isso aí. Volto aqui. Eu acho que eu vou voltar aqui essa semana que vem. Tô deixando bastante comida aqui já, né? A água ali também dá. Pra mais de uma semana. E vocês viram, né? Ela foi beber água. Então, funciona a garrafinha aí. Então, fico por aqui, tá, pessoal? Deixa aquele like se gostaram. Se inscreva no canal pra ajudar também. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.